Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação com o Luciano. Parte de Polícia Belum entrega ao cidadão Atos Tolorescim da Autoridade de Segurança Timor-Leste e Remota-Ai. O processo de entrega ao cidadão Timor-Leste realiza o posto integrado motaim quinta semana. Cidadão Sira retém a capturação em área Atemboa-Belu, província no Setengara Timor, tem barracas de fronteira ilegalmente. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira explica que o cidadão Sira desconfia e envolve o grupo Arte Marciais no lixo de dala ilegal para o território indonésio Rodihasa e Sinto. O cidadão Sira comete qualquer tipo de crime seria em serviço de investigação criminal. E nós temos o funcionário. O funcionário envolve dados rotos, isso é parte da imigração, isso é encomendante a parte do serviço de investigação criminal. A foi, o cidadão Sira é um número novo terminei. Parte da segurança ralou na identificação no entrega ao cidadão Sira-Nê para o Centro Integrado de Estão Crise onde cumpre a quarentena no seu processo de tir lei nem bem vigor quando vai contra a regra de estado de emergência no ultrapassa a linha fronteira ilegalmente. Na polêmica Sira, Zé-Mén. O Cidadão Sira, Zé-Mén.